Marca chinesa GAC inicia atividades no Brasil A GAC Morton iniciou de forma oficial suas atividades no Brasil. O anúncio foi feito na página da empresa, no LinkedIn, onde a marca chinesa divulgou várias oportunidades de emprego em diversas áreas. Entre as posições disponíveis estão cargos de diretoria, gerência, coordenação e especialista. Todas exigem domínio da língua inglesa. A GAC revelou investimentos de 1 bilhão de dólares no Brasil até 2029. Em 2023, porém, foi a quinta maior fabricante de automóveis no mercado doméstico com 2,5 milhões de carros entregues. A receita do ano passado foi de 70 bilhões de dólares. A meta para este ano é de produção e vendas totais superiores a 4,7 milhões de veículos ano. E uma receita de 137 bilhões de dólares até 2030. O primeiro carro da montadora cotado para o Brasil é o SUV Métio Elétrico Ion Y. O modelo é um pouco maior que o Jeep Compass. São 4,53 metros de comprimento, 2,75 metros de entre-eixo. E usa motor com potência aproximada de 135 cavalos e torque de 23 kgfm. As baterias têm capacidade de 63,2 kWh e, pelos padrões chineses, prometem autonomia de 490 km. A outra boa notícia da GAC para o Brasil foi a contratação de Marcelo Braga para sua diretoria de marketing. Marcelo ocupou o cargo da GAC Motors e passou pelo Grupo Caoa em 2001 a 2006. Em 2017 a 2023. Segundo o executivo, os planos da GAC para o Brasil, sua prioridade fora da China, inclui a instalação de uma fábrica e depósitos para peças de reposição. A intenção é fazer do Brasil a maior operação fora da matriz.